Uma rede social para negros se apresenta como inédita no mundo. Usuários da Black & Black compartilham notícias, ofertas de emprego, atividades culturais, produtos e serviços. Também é um espaço para fazer política a cerca de 600 candidatos negros a cargos públicos. Vale muito mais ter duas mil pessoas que consomem cultura negra, se o teu produto é esse, se o teu discurso é esse, do que você dizer a mesma coisa numa rede de 20 mil pessoas, mas que não tem nenhuma sinergia com o que você está falando. Me parece que é um projeto que provoca essa sociedade brasileira racista, que invisibiliza a população negra e que não percebe a população negra como consumidora de fato. A Taíde rejeita as críticas de que a Black & Black promove segregação. Ele afirma que a plataforma apenas reconhece a separação que já existe e que é possível separar para oprimir, separar para crescer e se desenvolver. A rede conta com cerca de 100 mil usuários, entre eles, celebridades. A meta é chegar a 10 milhões no fim de 2018. Muito obrigado. Obrigado.